Música Bíblia na mão, no coração e pé na missão, estamos nos mês de setembro, mês da palavra de Deus. Vamos conquistar um catolicismo bíblico? De que maneira? Facilitar ao povo o acesso à Bíblia, a palavra de Deus. Vamos reduzir os preços das Bíblias e o nosso povo vai poder adquiri-las. Vamos oferecer exercícios de leitura orante da palavra de Deus. Vamos formar leitores da palavra. Sabermos usar até corretamente os microfones para a palavra não cair no chão. Fazer da Bíblia o principal livro de catequese. E que cada pessoa em sua casa tenha a Bíblia como tem o seu celular. Vamos repassar aos seminários e seminaristas, nas aulas de teologia, uma atração, uma paixão pela Sagrada Escritura. E toda a nossa pastoral seja uma pastoral bíblica, animação bíblica de toda a vida da igreja. E assim também vamos incentivar a meditação diária da palavra. E vamos perceber que a palavra abre o coração para o profetismo, para a missão, para o ecumenismo. Lembremos também que Jesus, Maria, os apóstolos, os mártires, os monges, os missionários, meditavam, praticavam a palavra. Então foram grandes discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, fiel à pedagogia de Jesus, vamos seguir esse caminho. Ouvir, compreender, interiorizar, vivenciar, praticar e aí sim ensinar a palavra. É assim que nós vamos superar um catolicismo sacramentalizador e um catolicismo demais devocional. E entrarmos num catolicismo bíblico e, claro, que a Igreja de Deus terá uma primavera na sua evangelização. E fique com Deus! Boa noite! Boa noite! Boa noite!